E amigos, eu sou o Batata e sejam bem-vindos para mais um vídeo de Ivo Esse jogo que vocês tanto amam porque é o jogo da baixaria E eu espero nada menos que isso porque Eu estou nesse exato momento Eu tô com medo de meus três mensagens que acabou de apitar Acho que não vai vazar o nome de ninguém Porém, se vocês verem... Ah, não vai dar pra ver Ó, mas agora é exatamente 11h30 Provavelmente num dia normal nunca gravaria um vídeo nesse horário Porque minha família toda já estaria dormindo Porém, eu estou no meu estúdio Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser Porque agora é de madrugada e a madrugada é nossa A noite é uma criança Eu sou o youtuber mais louco agora Me fala um desafio que eu faço Faz 12h de live eu faço Grava um vídeo, 3h da manhã eu faço Faz 7 vídeos de Ivo seguido um do outro que eu faço Porém, há boate que as madrugadas no Ivo são bem calorosas Então, basicamente, eu vim ver se isso é verdade, sim ou não E o Bernão está com esse look assim Que tá que tá simples Será que eu ganhei alguma roupinha desde o último vídeo? Vamos dar uma olhada Aparentemente eu ganhei algumas coisas Mas foi do próprio Ivo Olha, eu não faço a menor ideia do que seja isso Mas obrigado, Ivo O Ivo mandou várias coisas Olá, model wall Ah, é tipo assim, uma coisa de modelar Será que eu vou ter que fazer a modelo das... Na verdade, não seria das friosas Seria a modelo das pernão Olá, eu ganhei manique Eu ganhei toda uma coisa sintemática E realmente modelo E realmente, esses foram os únicos presentinhos que eu recebi, cara Tava esperando que eu ia receber vários presentes Me lasquei, viu? Por isso você não pode colocar expectativa em nada na sua vida Porém, eu tava pensando pelo menos mudar esse cabelo da Riri Pernão Que eu não tô gostando tanto Cadê? Vamos aqui em penteado Eu tava pensando em colocar alguma coisa Nem eu sei como eu quero Hoje eu acho que eu tô me sentindo assim Mais cabelo escuro Não sei, um cabelo bem colorido Eu não sei como eu me sinto, né? A cada dois segundos eu vou fragmentando em uma personalidade nova Ai, uma coisa assim fofinha Ai, mas não combinou nada, né? Vamos assim Ai, uma coisa unicórnea Ai, gente, mas não tem um cabelo assim que eu falo Uau, eu quero com esse cabelo Ai, um cabelo azul assim Eu acho que rende um pouco, não? Ou eu posso ir com um cabelo um pouco chamativo Assim, só um pouquinho chamativo Ai, mas eu já tive cabelos mais bonitos aqui no Ivo Nossa, não tem um cabelo que eu falo assim Uau Ai, no fim das contas eu não gostei foi de nenhum cabelo Vou colocar esse cabelo azul mesmo Mas vamos pro que importa Porque eu quero ver aqui se o Ivo de madrugada É essas baixarias todas mesmo que vocês falam Porque antes eu não podia gravar vídeo tarde de madrugada Mas agora eu estou na madrugada e gravando vídeo Ai, eu já vou entrar aqui no meu hotel pecado proibido E na escola da putaria Também gostei do nome Calma, YouTube, não é setup isso Eu falei pitaria Ai, falar nisso Eu ia falar que é capaz de eu levar um novo strike Mas o meu strike tá indo embora, hein Ai eu vou poder fazer baixaria tudo de novo Também tem aquele hotel ali que eu tô querendo ir pra ele ali, ó Então se você tá animado para ver a pitaria rolando aqui no Ivo Já deixa o gostei aí embaixo E eu tava até pensando em fazer uma brincadeira com vocês que gostam dos Vigivos Vamos tentar bater 765 mil inscritos aqui no canal Porque caso a gente bata essa meta Eu vou fazer uma imersão na semana Se provavelmente eu tenho, sei lá, uns 3, 4 Vigivos Então se você quiser muitos Vigivos, além de deixar seu gostei Você vai compartilhar esse vídeo com um amigo seu Obrigo ele tá aqui no meu canal, se inscrever E também manda ele fazer um Batata Flix Maratonar que tá saindo muito vídeo no canal E eu tô voltando com tudo aí esse mês Agora que eu tenho estúdio, eu não tenho nenhuma desculpa pra falar Ai, não deu pra fazer vídeo Vocês podem me cobrar Entra nas minhas redes sociais, fala lá Batata, cadê Ivo? Ok, chegamos aqui no... Meu Deus, olha a estátua Nossa, o tamanho da bunda do menino Vamos dar uma olhade Meu Deus, olha as fotos que tem no quarto Gente, a madrugada aqui no Ivo é animada mesmo Viu, que delícia Então que já tem o menino ali falando Ai, conversa aleatória Opa, boa noite Olha o menino falando Preguiça, boa noite, ele falou Já ouviram o Lil? O que? Lil Pepe? Eu quero ouvir Lil Pepe A gente precisa ir pra sala animada Essa que morreu Nananão Pois é, agora que tá começando a festa aqui Ai, será que eles são o casalzinho Que eles estão combinando a roupa rosa? Ai, eu também tô bem rosinha, viu? Então anima nós aí, moça Ai, a gente podia fazer um verdadeiro desafio Meu Deus, tá só a bacharia ali no chat Que, 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 que Por que que ela tá rindo da minha cara? Já não gostou dessa menina E eu tô falando aí todo dia isso Galerinha não gostou Vai embora do quarto então, meu amor Todo dia, amada Ai, esse menino aqui já vi que é gay Último me resultou um namoro Não posso, moça Ai, só porque queria eu sair com o namorado Ai, eu vou me fazer de santa Vou ali na cama Porque eu sou santa, né? Me falaram que ia ser a bacharia Cadê a bacharia? Você quer, Luane? Eu te beijo gostosa Eu deixo e vai lá O Ryan tá ali Meu Deus, que é isso? Meu Deus, que é isso? Gente, eu tô ficando com vergonha Meu, não sei quem tá me chamando de mozinho Mas eu vou Ai, mozinho Ai, eu vou Nossa, quem tá me chamando de mozinho Eu vou Mozinho que eu acho que ele não deve tá ouvindo Porque eu ouvi tudo Eu já tô esperando o mozinho ali Olha, não é que vocês falaram a verdade Que no rivo aqui Ah, de madrugada as coisas acontecem Eu já tô até com o mozinho aqui no meu ouvido Dessa vez eu nem me assustei não Que eu tô com tensa Ai, gente, mas não tem uma pessoa pra vir me beijar aqui? O mozinho falou, falou no meu ouvido Mas não veio me beijar? Aí não dá Porque a pessoa, ela apimenta Mas não dá o que a gente quer? Cadê o meu mozinho? Eu e a Sarah falou que queria dar Que isso, gente? Olha, o rivo de madrugada É uma coisa diferenciada mesmo Eu tô ficando com um pouco de medo? Talvez Talvez esse vídeo não vai poder ir pro YouTube? Talvez O Ryan é gay nem ferrando Ah, não Aí quando eu arrumo um homem para mim Ele vira e fala que é gay Eu não aguento mais Pra mim chega desse quarto Tchau Não, gente Eu não vim jogar aqui Pra sofrer essas coisas, não Eu só queria um namoradinho Aí eu vejo o menino e falo que é gay Ah, não, não, não Pô, eu quero um homem Nossa, essa fala é muito errada E vamos de ser cancelada, né? Ah, a escola da pitaria É literalmente uma escola Qual a aula de hoje, professora? Nossa, mas se eu tenho um menino aqui Como eu vou aprender a fazer as coisas? Beijar na boca Enfiar o dedo no... Meu Deus! Ai, ai, eu sou a Riri Pernão Hoje vocês vão ter aula de como ser piranha Pra você ser uma piranha Você pode seguir dois caminhos O caminho da bondade Ou o caminho maldoso Que é o que eu gosto O caminho da maldade A primeira coisa que você vai ter que fazer É pegar um boy da sua amiga Se você tá larica mesmo Pode ser talarica Caso você queira ser boazinha Nem seja piranha Tchau, beijos E pronto, essa foi a aula da Riri Pernão Que gostou Ai, gente, mas eu queria dizer Não, mas esse quarto tá muito sem graça Eu vou tirar uma foto minha aqui Porque é o que sobrou Pelo menos a Riri Pernão Tá maravilhosa, ó lá Eu quero saber Cadê o mozinho Que tava falando pra Will? Eu tô aqui, mozinho O hotel vale tudo Nunca vale tudo, não Porque é sempre sem graça Mas eu vou lá hoje Nossa, eu não sei O que o povo tem com essa escola de anime Porque a escola de anime é sempre lotada E é um dos quartos mais sem graça Que no livro que não rola nada Eu quero saber Cadê meu mozinho Eu tô atrás do meu mozinho Estou em busca do meu mozinho Ai, será que eu vou encontrar Meu mozinho aqui no quarto? Ah, não Uma tal de Stephanie Que você falou Hi, 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 hi Não é possível que ela me conheça Não é? O que que tá fazendo acordada? Eu sou sua fã, não Eu vou Ó, Stephanie X O que que tu tá fazendo acordada? Quase meia noite Não era pra tá fazendo tua Depois tu vai desligar o computador Agora vai fazer teu EAD Deixando de vergonha nessa tua cara Jogando vivo uma hora dessa Em vez de tá fazendo EAD Estudando Fazer uma coisa do tipo O Brasil ser futuro melhor Não, pô Eu fico revoltado E também parece que não tem nenhum mozinho aqui Eu sou válido Só nos meninos Pra ver se alguém me chama no PV Ai, mas olha esse menino Que bonitinho Nossa, eu acho que eu estou apaixonado Ai, eu amo um gótico Assim, um emo gótico Eu amo Depois eu até podia tentar fazer um look Na hiper não sim emo gótica Porque no meu passado obscuro Eu já fui emo gótico Tem uma tal de Lina falando hello Não, gente Não é possível Eu acabei de entrar no quarto Olha o que que tem Batata é tu Eu vou me fazer de louca Quem é batata? Não, gente Eu só queria arrumar um mozinho pra mim Quem que essa Gabi tá fazendo acordar Também vai fazer teu EAD? Deus de vergonha nessa tua cara Jogando IVA uma hora dessas Eu tô passada com o público do meu canal É esse o meu público do meu canal? Nossa, mas se eu tenho menina nesse quarto Eu vou embora também Eu quero saber cadê Eita, aquela menina que fala inglês Tá me chamando Ui Será que eu vou arrumar um sugadera em inglês? Ó, cheguei aqui no quarto da menina Que tava falando inglês comigo Ó, you look cute Ela tá falando Nossa, você tá fofinha Aí eu falei Ai, obrigada Mas você parece sexy Eita, ela falou que é sapabonde Aí eu falei que eu sou bi Tô procurando por diversão Gente, que quarto dela Que é chique, né? Aí ela falou Ai, isso é legal Vamos se divertir Ela tá pensando Se eu sou do Brasai Meu Deus, já tô com medo de ser um stalker Meu Deus, o sapabonde, gente Ai, ela é da Grécia Tá falando Ai, que bom que você fala inglês Gente, eu tô usando todo o meu físico Pra putaria Pra gravar O que que eu tô fazendo da minha vida? Ai, eu falei assim Ai, tão doce seu beijinho Nossa, mas é muito estranho Pra quererar inglês Eu prefiro mil vezes em português Eu queria ir ali na banheira Começa a banheira aqui Ui, gente Meu Deus O que que tá rolando? Eu acho que eu posso mostrar isso aqui no YouTube Não, meu pai amado Meu Deus, meu Deus O que que ela tá falando? Meu Deus Ai, eu acho que eu vou chutar o modo aqui Finge que minha internet caiu Que safado Ela tá perguntando o que que piranha O que que significa piranha Não, gente Quando eu tava esperando que meia-noite Eu ia tá aqui conversando em inglês Com uma pessoa lá da Grécia Fazendo bacharia E explicando pra ela O que que significa piranha Pra mim, minha vida acabou E ela falando Eu só sei puta Porém, vou terminar o vídeo de hoje Que até que eu me surpreendi Aqui com o Ivo de madrugada Então se vocês quiserem Que eu volte de madrugada no Ivo Deixem muitos gostos E não se esqueçam de me seguir Todas as minhas centros reais Para estar enchendo o meu saco Falando batata cada Ivo E eu esqueci de falar com vocês Para vocês estarem comentando Muitos desafios Para estar fazendo no Ivo Caso você tenha alguma ideia De algum vídeo assim Sei lá, batata Grava vídeo beijando O máximo de homens possíveis Em quantos minutos Mandem muitos desafios E eu quero estar trazendo Mais vídeos de Ivo Mas às vezes eu não tenho A criatividade Então vocês podem me dar Uma sugestão e uma ideia Aqui nos comentários E também caso você queira ver Eu jogando algum outro jogo Que você conheça Deixa nos comentários também Agora que eu estou com o estúdio Quero gravar muito vídeo Para vocês Podem ter certeza Que o YouTube vai voltar A ser movimentado O vídeo todo dia Então vocês vão ter muito conteúdo Então bora aí que eu quero chegar Aos 800 mil inscritos Compartilha esse canal Com um amigo seu aí Poxa E eu espero vocês No próximo vídeo Tchau Deixa seu like Compartilhe Para ajudar o batata Ficar famosinho